Oi gente, eu estou aqui em Nordelândia e agora eu vou mostrar o planeta do Snoop que é a parte de criança que eu mais gosto. Vamos lá? Quando a gente está aqui jantando, minha mãe pediu uma salada para ela e eu pedi um hot dog para mim. Ela pediu um hot dog para mim e agora eu quero comer. Olha o trenzinho aqui, olha o trenzinho. Olha o trenzinho que eu não consigo andar mais rápido não. Vem, vem, vem. Oi, patinho. Gente, agora eu vou aqui no carrossel. Olha o meu cavalinho pretinho. Olha gente, estou andando de patinho na lagoa. Eu sou uma menina. Gente, agora eu vou aqui na foto de gancho. Olha gente. Ai, meu Deus. Olha gente para ver lá em cima da produção. Está na altura que eu sei que está. Olha gente. Olha gente. A gente vai pedir um soro, pedir um desejo, a gente vai pedir um soro, a gente vai pedir um desejo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.